Fala, moçada! Vamos resolver juntos essa questão que você vai ver muito em 2022 se você fizer concurso público e cai a sua lógica matemática. Então, vamos lá! De acordo com a lógica proporcional, mais precisamente as equivalências lógicas e as leis de Morgan, podemos dizer que a negação da sentença O sol nasce e os pássaros cantam é Uma questão mais atualizada que eu trouxe de leis de Morgan é esta aqui O sol nasce e os pássaros cantam Então, temos cinco alternativas Negação de lei de Morgan Negação da conjunção, que é o nosso E Você vai trocar o E pelo OU Você vai negar a primeira proposição Ou seja, o sol não nasce E você vai negar a segunda proposição Ou os pássaros Escrevi aqui Não cantam Então, primeira coisa Negação do E, você tem que tirar o E Então, não pode ser a letra A Não pode ser o C e somente C Porque você tem que trocar pelo OU Não pode ser a letra D Sobrou a letra E E a letra B Aí, você tem que negar a primeira proposição E negar a segunda O sol não nasce Ok Os pássaros não cantam Ok Nossa alternativa é a letra B Por que não é a letra E? O sol nasce O sol nasce Ctrl-C, Ctrl-V Copicolou Não pode ser Tem que negar Então, ficou a letra B Então, não se esqueça Negação do E Você troca o E pelo OU Nega as duas proposições Se for OU Se tivesse aqui O sol nasce OU Os pássaros cantam Você troca o OU pelo E E também nega as duas proposições Que é chamado Leis de Morgan Beleza, moçada? Fique com Deus Um forte abraço E até mais